Agora, a música, ela serve pro pai, ou pros pais, auxilia os pais a captar a atenção dos filhos. Isso é um fator importante. Como que o pai pode usar a música pra auxiliar ele a educar os filhos? Um dos fatores é isso, né? Usar a música pra captar a atenção da criança. Conta um caso que aconteceu hoje. O Aquiles é o nosso filho de um ano. É, eu virei pro Aquiles e falei assim, eu falei com o Aquiles assim, eu tava na minha sala, o Aquiles foi lá, e a minha sala tem muita coisa assim que dispersa a criança, então ele tava meio que voado assim, né? A atenção dele tava voada assim na sala, olhando as coisas na sala. E eu falei com ele assim, Aquiles, vai lá pra mamãe trocar a fralda. E ele entende, só que ele tava disperso. E aí eu falei de novo, Aquiles, vai lá pra mamãe trocar a fralda. E ele não, ele não... Nada, né? Nada. Aí eu falei firme com ele, Aquiles, vai lá trocar a fralda. Aí ele se assustou. Ele se assustou e correu pra mamãe, e ele correu assim, bateu, bateu. Como se eu tivesse batido.